E aí pessoal, espero que esteja tudo aqui com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como excluir o histórico de pesquisas de dentro do aplicativo FixVox. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTegFone. Bom, vou estar vendo o aplicativo FixVox aqui no meu dispositivo, venho até os três pontinhos que tem aqui embaixo, aperto em configurações, bom, após ser indicado aqui dentro do aplicativo FixVox, vou vir até os três pontinhos que tem aqui embaixo, após isso vai aparecer algumas funções e entre essas funções terá histórico. Você aperta em histórico e logo em seguida já vai ter aparecido aqui todo o seu histórico de pesquisas de dentro do aplicativo FixVox. E como você vai estar excluindo? Vem até essa lixeira que tem aqui em cima dessa lupa, do lado da lupa no caso, você aperta em tudo e após isso aperta excluir. A partir desse momento vai ter excluído todo o seu histórico aqui de dentro do aplicativo FixVox. Então é uma configuração muito simples, você está realizando sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone.